Boa noite a todas, boa noite a todos. O candomblé é uma religião brasileira que decorre de várias matrizes do continente africano. Aqui no nosso país se constituiu, resistiu, cresceu e compartilha conosco ensinamentos graças às grandes matriarcas dessa religião, que souberam abraçar, recuperar, disseminar paz, amor, compreensão, generosidade. Na nossa religião, nossas buscas existenciais têm como desiderato a caridade e fé-ni. A bondade, o orê, a verdade, iburá, entre outras. O conjunto de todas elas é iuá, o caráter, que de uma forma tão bonita, tão poética e tão profunda, na cultura yorubá é personificada numa mulher. Portanto, as nossas buscas em vida, as nossas buscas pela vida, as nossas buscas pela espiritualidade são inspiradas na mulher, protótipo do conjunto, da reunião e da expectativa de uma sociedade mais justa, mais harmônica e mais caridosa. Eu agradeço a todas as mulheres que existem, a todas aquelas que existiram e as que haverão de existir. Modupe e ami, eu agradeço as mães ancestrais. Beni alafia, sim, a paz. Obrigado. 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 Obrigado.